E aí gente, tudo beleza, tudo certinho, que bom, graças a Deus, sempre, sempre mesmo. O abraço hoje gente é comunitário, é pra todos vocês, adiantando que já são 6 horas da tarde. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar! Então gente, falar em trabalho, muito trabalho por aqui, ó, tô ficando até careca aqui, já não tá dando nem pra dar uma penteada direito no cabelo aqui. E várias coisas vão acontecendo aqui no Criador, né, todo dia a gente pode falar que tem uma novidade, mas eu tô aí um pouco ausente aí e hoje não, ontem, aconteceu um negócio e só hoje que eu consegui fazer esse vídeo. Juntei meu primeiro casal. Como assim, Zé Carlos? Você não falou que junta todo mundo ao mesmo tempo pra otimizar o trabalho e tudo mais? É verdade, é verdade. Outra coisa gente, lembrei agora, é, gente, quando vocês compram um casal de canário, lembrando sempre que já foi falado, não tem receita de bolo, o que se aplica pra esse, muitas vezes não se aplica pra aquele. Se você comprou um casal e botou na gaiola um de cada lado, muitas vezes o canário fecha o bico. Se ele tava lá na gaiolinha dele cantando maravilhosamente e de repente só pelo fato de você ter aproximado, ter colocado na gaiola ao lado da canária, muitas das vezes acontece de um canário parar de cantar. Beleza? Ah, Zé Carlos, mas na minha casa não é assim. Meu canário quer quebrar a gaiola pra passar pro lado de lá. Parabéns! Você tem realmente um canário que tá empolgadíssimo. Mas, como eu falei, toda regra tem sua exceção e não existe regra, não existe receita de bolo. Então, muitas das vezes e muitas das vezes mesmo, não é isso que acontece. Então, se você simplesmente tirar o canário, botar ele lá numa outra gaiola, numa certa distância da fêmea, é o suficiente pra ele voltar a cantar. Depois também de um certo tempo que o canário se habitua com a fêmea ali do lado, ele também irá voltar a cantar. Muitas das vezes, se você comprar um canário aqui na minha casa, comigo, e você de repente vai ver que o canário tá cantando estourado, não significa que você leve pra sua casa e ele vai cantar estourado imediatamente. Pode acontecer? Pode sim, senhor. Mas também pode não acontecer. Tem o estresse da viagem, tem o ambiente diferente. Então, a ave, às vezes, pode dar uma sentida. Mas, lógico que depois de um tempo, três, quatro, cinco dias, uma semana, ele volta ao normal dele. Beleza? Então, eu tô dando esses toques. Muita pergunta no WhatsApp, porque tá se aproximando a época de cria. Tem muito iniciante, muito novato aí, desesperado de como faz ou como não faz. Então, tô dando esses toques aí pra vocês. Não perderem o cabelo, não ficarem desesperados, que pode simplesmente estar acontecendo isso. E não é que o canário tá doente, não é nada disso. Não fique procurando chifre em cabeça de cavalo, que não existe. Beleza? É só um toque pra acalmar vocês. Voltando no assunto primordial, sim, o Zé Carlos, ele não fica, do Criador Santista, ele não fica acasalando um hoje, um amanhã, um depois de amanhã. No dia que eu for acasalar, já vai ser aquela batelada. Provavelmente, em uma semana, as gaiolas já vão estar todas separadas, limpinhas, prontas, pra mim já colocar os casais. Como são muitos casais e muitas cores, provavelmente, levei uma semana, dez dias, até quinze dias, pra poder fazer um trabalho de observação, de cada ave e depois até de correção, que às vezes pode, como eu não tenho voadeiras ou gaiolas, tudo de uma cor, existem cores misturadas, então pode ser que de repente eu acabe encontrando uma ave que muito interessante, que eu não aproveitei de determinada cor e eu vou usá-la, então eu volto com todo mundo pra mesa novamente, pra poder analisar e refazer os casais. Valeu? Mas por que que eu tô falando que eu montei o meu primeiro casal? Montei. Botei o macho de um lado e a fêmea do outro. Essa aqui é a grande realidade. E nem anel eu tenho, hein? Inclusive, hoje é dia quinze, deve estar sendo feito pedido de anel hoje e tá demorado pra receber, mas não tem problema. Se nascer, vai sem anel, eu boto o anel de outro ano, não tem problema, não vamos pensar em campeonato. Mas por que tanto blá, 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 blá e tal? Eu vou filmar, eu vou mostrar, eu sei que vocês gostam e eu vou fazer isso. Mas por que? Tudo tem uma história envolvida, né? Esse acasalamento ocorreu de uma canária que foi muito desprezada aqui na área de vendas, vamos colocar assim, porque é uma amarela nevada de topete. Por um acaso, eu achei que ela tem um topete muito bom, porém, não é um topete que a gente poderia falar que é do topete alemão, porque eu já expliquei qual o formato do topete alemão. Do topete, do topete alemão. O topete dela é mais arredondado, até lembraria de Gloster. Talvez seja por isso, pela minha paixão aos Glosters, que eu acabei olhando pra ela de uma forma, de uma maneira diferente. Mas por que? Quando eu recebi essa canária aqui, as patinhas dela realmente estavam num estado deplorável, né? Praticamente um dedo estava pendurado pra cair, né? Já faltava um dedo, se não falha a memória, e um segundo dedo já estava até quebrado, pronto pra cair. E eu comecei a fazer um tratamento nela, né? Comecei a passar pomada, mertiolate, e fui fazendo um trabalho com carinho, com dedicação pra essa bichinha. Ela acabou, ela tem menos dois dedos, e a patinha dela, né? Ficou perfeita, ficou maravilhosa. Só que, muitas das pessoas olham com um olhar de desprezo pra um canário que de repente não esteja completo. Completo quando eu digo exatamente, ou faltando uma unha, ou faltando um dedo, ou de repente faltando até pena de rabo, né? E isso é talvez do ser humano de querer, ah não, estou comprando, eu quero comprar o bicho perfeito, né? Inclusive, ela é anel vermelho, é do ano de 18, também tem uma outra coisa que muita gente não quer comprar canário adulto, porque tem medo, acha que de repente a canária não foi boa pra criar, que ela não bota direito, lógico, todas essas preocupações realmente vocês têm que ter, inclusive num vídeo aqui no canal eu já falei pra vocês que tem que saber de que criador que vocês estão adquirindo pra realmente não ser passado a perna, mas não é esse caso. Muita gente olhou, se engraçou com ela, mas diante desse problema ninguém ninguém quis ficar com ela. E como eu muitas vezes eu estive com ela na mão, eu peguei um certo carinho por ela. E ontem, quando eu estava dando uma mexida ali no criador, pra minha surpresa, eu comecei a ver que ela começava a fazer esse movimento com o bico tentando puxar as próprias penas dela. falei, opa, peraí, canária está puxando a pena dela? Essa canária está pronta. Fui lá, catei ela, assoprei, pra minha felicidade, a canária estava buchuda, estava não, está com um barrigão maravilhoso, está realmente, está pronta. Aí eu pensei comigo, eu vou investir nela, eu vou investir no topete dela, eu gostei dessa bicha, consegui levantar ela, aí eu olhei ali, um outro amarelo que eu peguei faz pouco tempo, com o branco aí, que eu já mostrei pra vocês, que está cantando rasgado, um amarelo intenso, foi meu, amarelo intenso, ela é amarela nevada de topete, dá pra tirar uns topetinhos amarelo nevado e amarelo intenso, que o povo gosta, faltando dois dedos, não vai fazer diferença nenhuma, vai criar do mesmo jeito, teve outro vídeo que eu já falei pra vocês, que eu tive um canário cego, e a canária que cruzou com ele não aceitava nenhum macho, eu olhava pulando, olhava pro outro, os dois sem fazer nada, vamos ver se os dois fazem alguma coisa, e foi o que eu fiz, soltei um macho lá, ela deitou na hora, o macho errou a pontaria, ficou rodando, rodando, rodando o ninho, e pegou a fêmea, e ainda vingou dois filhotinhos, era na época dos Gloster lá, e nasceu coisa boa, aí eu olhei assim, eu vou dar uma chance pra essa bichinha, tô colocando um macho muito bom pra ela, ela está perfeita de saúde, como a gente está fazendo esse tete a tete aqui, o dia a dia do criador e tudo, eu sei que muita gente, quando eu coloquei lá daquele macho campeão do Canela Cobalto Vermelho Nevado que perdeu a pata, lembra? Fiz um vídeo, muita gente ainda assiste até hoje, fala que dó, ou me pergunta como é que ele está, tem que acompanhar o canal, legal né gente, eu já falei que inclusive ele já morreu também, quem não sabe, e eu olhei assim, eu vou dar uma chance pra essa bichinha, porque se ela está perfeita de saúde, não é pela falta de dois dedos, eu já criei uma fêmea sem a coisa, só com o cotoquinho, e ela conseguiu perfeitamente criar, então esse aí vai um toque pras pessoas que muitas vezes não é porque cortou o rabo, ou está sem rabo, ou está cego de um olho, não é por aí, canário estando bem de saúde e sendo bom, vocês podem e vocês devem colocar pra criar, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês ela lá, aqui só um detalhe, essa bichinha, eu falo essa, tá? Agora, essa bichinha aqui, gente, canta mais do que um macho, canta de se arrebentar, e você assopra uma bela de uma barriga de fêmea, e o pessoal não estava acreditando, tá? Então o que que eu fiz? Botei, dá lá pra ver lá atrás, ó, um macho branco lá atrás, ó lá, ali, que canta muito mais do que ela, foi o suficiente, ela calou a boca, não canta mais, e ó lá, já coloquei juta aqui pra ela, e pode ver lá embaixo, ó lá, reparem, que ela já está puxando juta, então quem veio no meu criador e eu contei essa história, tá aí a prova, que é uma tremenda de uma fêmea cantadora, uma excelente cor pra fêmea, precisa melhorar a forma, lógico, mas vai ficar aqui, vou cruzar provavelmente com aquele branco pra dar mais forma pra ela, beleza? Mais uma historinha aqui do criador santista, tá aqui gente, que nem eu falei pra vocês, ó aí, a grade divisória aqui no meio, o macho intenso aqui, a fêmea nevada, já aí, que eu falei pra vocês com a juta, ó lá, ela direto aí no ninho, ó lá, já está carregando alguma coisinha pro ninho, ó lá, pra vocês poderem ver o topete que eu falei, já dei uma cortadinha no rabo dela, tá vendo? Não sei se eu vou conseguir filmar que ela não para quieta, na pata do anel, gente, será que vocês conseguem visualizar a falta de dois dedos? Ela não fica paradinha, né? Ó lá, acho que agora deu pra ver que ela tem, vai o dedo indicador e o dedo de trás, os outros dois dedos ela não tem, não sei se vocês conseguem reparar, tá vendo? Então, tá aí, uma amarela nevada de topete, perfeita de saúde, agora, tá aí chamando o macho, olha aqui como é que tá, já repleto de juta que ela tá puxando, tá vendo? Botei ali, olha lá, como a juta dela tá toda desfiada, ela já está visitando o ninho, com esse machão bonito aqui, de amarelo intenso, ó, e vamos acompanhar como vai ser a filhotada desse casal que eu estou levando muita, muita, muita fé nessa, nessa bichinha aqui, valeu, gente? Um grande abraço pra vocês, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima, tchau! Tchau!